E aí pessoal, tudo bem com vocês? Graças a Deus comigo, está tudo bem. E hoje nós vamos comentar mais um pouquinho sobre a família de Sr. Francivaldo. Eu acredito que o próprio Sr. Francivaldo deve ficar imaginando, meu Deus, quanto presente! Ah, eu acho que a casa não vai nem caber os presentes que eles andam recebendo, eles andam recebendo, né? Então, as pessoas que fazem as doações lembram de cada detalhe, de cada vidinha, de cada família, né? De cada vida, de cada criança, eles lembram de cada detalhe. E isso é muito importante. E a gente sabe que o canal do Eliseu Silva TV é um canal grande, né? O canal do Eliseu Silva Silva TV tem mais de 600 pessoas. A gente sabe que não são tão todos que assistem, mas de repente até ultrapassa a quantidade de pessoas. Às vezes tem pessoas que estão assistindo os vídeos do Eliseu e que ainda não são inscritos no canal. Mas não importa, isso é bom. E aos pouquinhos o canal está crescendo, está crescendo, crescendo, crescendo. E isso é maravilhoso. Então, todo mundo quer fazer um agrado a essa família de Sr. Francivaldo. E, em especial, hoje vocês viram que o presente tão lindo, maravilhoso, foi enviado ali para a Maju, né? Aquelas, ela, aquela, aquele monte de bolas, né? Aquelas casinhas para ela brincar ali. Eu acredito que as pessoas que fazem isso são pessoas que entendem, na verdade, que estudam a psicologia da criança. A criança tem que estar em contato com esse tipo de coisa, para brincar. A bolinha é muito importante para trabalhar cores, para trabalhar quantas bolas tem, né? Bota cinco bolas, coloca cinco vermelhas, cinco amarelas, quantas bolas tem. Dá para fazer uma contagem ali matemática, né? Dá para fazer a leitura de português. Então, eu acredito que essas pessoas entendem bastante de criança e sabem muito bem como fazer para educar essas crianças. E, aos pouquinhos, a gente percebe que Maju, ela está se envolvendo, apesar dela balançar só mais a cabecinha, mas ela está bem mais solta. Como sempre, a Maria Gabriela se destaca, o menino Maurício, o Eduardo, sempre mais tímido. Mas a gente sabe que todos eles estão sendo presenteados, recebendo os presentes. E isso é muito bom. E eu acredito que o senhor Francivaldo, realmente, o coração dele deve quase sair pela boca de imaginar quantos presentes. Eu acho que a casa dele não vai nem caber de tanto presente. E vai ter que criar um espaço ali só para brincar com as crianças, para as crianças brincarem com aqueles brinquedos, né? Por exemplo, na verdade, os brinquedos que receberam é realmente um parque de diversões, né? Olha que coisa mais linda a Maria Júlia brincar com aquele brinquedinho. Ela fazendo cesta. Gente, é muito divertido, dá para brincar de dois, dá para brincar de três, para saber quem fez mais cesta, quem fez menos cesta. Então, assim, eu amei, pessoal. Esse pessoal está realmente carregando o seu Francivaldo ali nos braços. E aquelas crianças também. Como as pessoas podem amar tanto essa família? Essa família é muito abençoada, porque tudo isso está acontecendo, porque Deus está permitindo. Porque Jesus ama essa família, né? Então, por mais que sentem ali a rejeição de certas coisas, a presença da mãe que está ali faltando. Mas eu tenho certeza que todo mundo que está trabalhando é para que eles não venham ficar refém dessa situação. Porque, na verdade, eles querem que eles seguem a vida, né? Se a mãe chegar, beleza. Mas se não chegar, eles querem ocupar o tempo dessas crianças para que essas crianças não venham ficar ociosas e ficar pensando. Porque a criança agora quer mais é brincar. Eu te afirmo o seguinte, que o Maurício nem preocupa muito com as coisas. Maurício, o outro Eduardo, Maria Gabriela, estão mais envolvidos com as coisas, né? De repente, nem pensa em muita coisa. Mas a melhor parte para as crianças, vocês sabem muito bem que criança, tendo lugar de brincar, tendo pessoas para brincar com elas, isso aí fecha. É importantíssimo. Criança precisa de ser criança, criança precisa de brincar. E essa seguidora aí que fez essas doações aí para a Maju, Maria Gabriela, Maurício. Olha bem, Maurício ganhando presente de aniversário, um tênis lindo, né? Parabéns, Maurício, atrasado, mas parabéns. E que você seja feliz, que você goste bastante do seu presente. E seu Francival também, que continua cada vez mais de cabeça erguida. E que nós todos possamos ser felizes por ver essa família feliz. Então, eu não sei como é que você se sentiu com isso, mas eu amei ver a Maju brincando ali na casinha dela, fazendo as cestinhas ali, jogando a bola. Ela e Maurício, ela atravessando ali a cestinha dela, a casinha, né? Com as bolas, indo lá para o outro lado, depois voltando. E isso foi maravilhoso. Então, pessoal, o meu conteúdo, se você não viu os presentes que eles receberam, passa lá, porque foi realmente maravilhoso. Beijo para vocês, fiquem com Deus, fiquem na paz. Mas não se esqueça de deixar o like, o joinha, se inscrever no canal se não for inscrito, compartilhar e não deixa de ativar o sininho. Fiquem com Deus e fiquem na paz. Até!